E aí gente, tudo bem? Tô me chamando Chico porque eu tô aqui esperando uma cadeira hoje O vídeo de hoje é pra testar uma coisa O hashtag é minha primeira vez Que são esses famosos delineadores adesivos Esse aqui é da marca de Agostinho Agostinho ou Agostinho? Nunca sei Mas eu sei que esse olhinho é dele Então eu vou testar com vocês pela primeira vez Colocar esse delineador E o que acontece? Eu vou fazer um teste melhor ainda Que é um teste de durabilidade Então eu vou fazer ele Vou colar ele pra vocês, vou gravar outros vídeos Vou sair e vou voltar aqui Depois de algumas horas pra mostrar pra vocês Como é que esse delineador está, se ele tem resistência Eles são chamados de biju de pele Eu não sei se tem um modelo Não sei se tem modelo Porque aqui atrás Deixa eu tirar do plástico Ué Eu fui tirar do plástico Ficou aqui Grudou aqui Já não gostei Já o que? Já estragou Não vou nem mexer agora Enfim Aqui atrás tem uns modelos Com os nomes, ó Tá vendo? Tem uns nomes aqui Esses são os modelos Mas nenhum desses é o que tá aqui Então eu não sei Aí tem dizendo aqui Como fazer, né? Visando o encaixe correto Simulha a aplicação do produto nos olhos Destacar o adesivo da proteção Aplicar sobre a pele limpa e seca Antes da maquiagem Não gostei disso não Gente, impossível Ninguém faz isso Já achei um ponto negativo Porque Como é que eu vou fazer minha maquiagem Depois desse negócio colado? Tem que colar antes? Não quero nem saber Fecho os olhos Aplico adesivo sobre a pálpebra Pra retirar é só levantar delicadamente A partir do canto interno Utilizar cola de cílios Ah, tá Utilizar cola de cílios Caso deseje reutilizar o produto Ou nas extremidades Que o produto não tem aderência Ah, devido a sucessivos tentativos de aplicação Então o que eu tô entendendo? Que na primeira aplicação A cola que vem nele já é suficiente Né? Tá bom Ó Hum, descolou aqui O que eu faço? Vou usar ele Ele já descolou Foi direto com o plástico Ó, aqui Vou pegar ele logo então Não tem nem como medir Esse aqui é um modelo Ó Que ele tem glitter Tá vendo? Aparentemente é bem bonito Vamos ver O que acontece? Como eu não tenho Como já descolou Eu vou direto nele aqui Porque meu olho normalmente Não precisa cortar cílio Então eu tô acreditando Que não vai precisar colar esse aqui também Cortar, aliás Ó O que tinha descolado É do olho direito Desse olho daqui Vamos ver, né? Fundão Vamos lá Eu não sei por onde eu começo Não sei Vou Vou botar aqui no meio Ixi Eu não medi nada Ah, meu Deus Não sei o que eu vou fazer Vou botar aqui no canto Foi, Deus Não foi Voltou Tem cola bem rente, né? Ai Vou soltar a pinça Se alguma coisa tá me dizendo Isso aqui não vai dar bom Ai Tô achando que eu colhei errado Ou não Vamos lá Ó Tô confiante Uh, solta Um pontinho que já não tá colando Mas deixa eu falar Pode ser porque ele colou primeiro no plástico, né? Que miséria Ah, não Ficou bom, não Gente, não gostei Ué, gente Não tá bom, não Ah, não O gatinho, ó Ficou pra baixo Olha só, hein Pra não dizer Que eu não tô dando chance Eu vou tentar colar o outro Sei lá, né? Vamos lá Sabe o que eu lembrei? Que aqui no canal Há muito tempo atrás Eu tinha feito Provando esses Esses delineados colantes Um da China Foi a mesma bosta Mesma Mas eu juro que Quando eu vi que era Esse daqui Ah, meu pai Tá soltando Eu achei que ia dar bom Não sei por que eu achei isso Ó Vou tentar aqui Do outro lado Ai, meu pai Ô, meu Deus Como que é isso, gente? Ele não descola da pinça Entendeu? Como que eu vou botar? Fica aí, menino Fica aí Fica, 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 fica Pega Ai Vamos lá Ah, não Mas, gente Fala sério Isso aqui nem me incomoda Essa parte de pele aqui Porque é só passar um delineador Mas não Olha lá Primeiro Eu falei pra vocês Eu falei pra vocês Que eu ia até fazer o teste De Do tempo De quanto tempo isso aqui Ficaria no meu olho Vou fazer não, filha Sabe por quê? Porque eu ia sair Mas eu não vou sair assim Nem a pau Olha isso, gente Olha Um delineado Não sei Não rolou pra mim Pro meu formato de olho Pelo menos Isso aqui não rolou Olha aqui Tá botando pra baixo Vocês viram que eu Ó Assim, ó Fica lindo Mas aí quando eu relaxo Não tá bom Eu tenho que ficar assim? Não gostei E outra coisa também Que eu achei um ponto negativo Eu não sei Eu acho que esses adesivos Não vão pegar Sabe por quê? Porque você sente Que tem uma parada colada No seu olho o tempo inteiro Você não relaxa neles Entendeu? Tipo, fica duro Você sente uma coisa Ah, não gostei Desculpa, gente Mas tô sendo muito sincera Achei Juro por Deus Que eu achei que eu ia gostar Tanto que vocês viram Que eu tinha até planejado Essa aí Mas é impossível Que não vai rolar, não Eu vou tirar, tá? Não gostei Ih, nada Não gostei, não Tira tudo pra dar certo, né? Olha lá Nossa, fica um negócio estranho Ah, não, 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 não Ah, esse foi o vídeo de hoje Achei até que ia fazer Uma coisa mais elaborada Que eu ia poder sair E testar a durabilidade dele Mas eu não vou sair assim Nem a pau, gente Não gostei desse delineador adesivo Não comprar Ainda bem que eu ganhei esse Jamais compraria Se lançarem outro Quem sabe eu teste Se eu ganhar Mas comprar Eu não compro mais Ah, nunca comprei, né? Ah, não gostei, não Vou tirar Como é que eu tirei isso? Ui, o bicho cola Peraí Pelo menos a cola é boa Peraí, vocês vão ver De uma coisa Eles podem se orgulhar Olha A colinha até que é boa Mas Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que eu só ajude vocês A não comprar Se você não sabe fazer delineado, gatinho Minha amiga Minha amiga, meu amigo Treine Treine muito Que um dia você vai conseguir Eu não nasci sabendo fazer Hoje em dia eu faço Tá? Faz isso, não Não compre essas coisas, não Tá? Ouve aqui a tia tia Isa Viu, meu lindo? Não esquece de me seguir nas redes sociais Se você for novo por aqui Se inscreve aqui no canal Dá like, compartilha Comenta aqui se você já usou Esse delineado E se pra você deu certo Porque pra mim não deu não Tá, querida? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau